Salve, mitos e beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Hoje a gente trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! História de um sonâmbulo. Lá do canal Draw Mask, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as minhas reações. Vou ser gerido também por um dos membros do canal me pedindo pra assistir esse vídeo. Então só bora ver essa parada aqui. É um vídeo bem curto. Eu nunca sofri de sonambulismo, mas dizem que é uma droga. Mas bora ver como é que vai ser contado aqui pelo Draw Mask. Eu sei que vai ter umas animações bem daorinha dele aqui. Geralmente as historinhas dele são bem daorinha também. Então só bora acompanhar naquele mesmo esquema, beleza? Com certeza. Antes, por favor, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa as notificações pra poder me ajudar. E se você for novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Ah, delícia. E reita-se a poderosa Black Shark está lá. Pegue e beija à vontade, continue me dando visualizações e aproveita e vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem. Sem enrolação, sem demora, bora pro que interessa direto pro react, é claro, depois da vinheta. Valeu, mano. Alexandre e Maria. Ah! Draw Talis, vem com o Draw Mask. Vamo lá. Olha, eu sou um cara muito de boa com tudo, mas se tem uma coisa que realmente me dá muita raiva, é de como a mídia mostra como é o sonambulismo. Eles sempre mostram o personagem andando com os braços pra frente, olhos fechados, tudo bonitinho, e eu só fico tipo... Não, não é assim, para, é mentira. Eu tenho sonambulismo desde a minha adolescência, e eu posso te falar, não é engraçado, é assustador, é muito assustador. Sonambulismo é quando você tá tendo um sonho ou um pesadelo, na verdade, na maioria das vezes é um pesadelo. E você acorda, mas pra você ainda é um sonho, você ainda tá com a mentalidade retardada do sonho, e você ainda tá imaginando coisa. O que você tá fazendo? A cebola de fogo gigante quer pegar rápido, me passa batata, me passa essa batata! O pior é que quando você tá tendo esses ataques de sonambulismo, você realmente tá vendo a coisa lá, como se fosse tipo uma realidade virtual, e ninguém mais tá vendo a lei de você, e pra você tudo aquilo faz sentido. Eu poderia ter um irmão normal, mas não, eu tinha que ter ele, mas... E a outra coisa engraçada é que depois de alguns segundos, você simplesmente toca um relógio na sua cabeça, tipo... Tá na hora de dormir, tá na hora de dormir! E você simplesmente dorme, como se nada tivesse acontecido. Na realidade agora eu tô pesquisando, e infelizmente sonambulismo não tem cura, e isso é uma coisa muito ruim, porque eu tenho medo de fazer alguma coisa muito besta enquanto eu tô sonâmbulo. Tipo, teve uma vez que minha mãe acordou no meio da noite, e de acordo com ela eu tava parado na frente da porta, simplesmente rindo e dando umas risadas. Aí quando ela me perguntou, Ah, tá tudo bem? Eu só respondi, Tá, tá tudo ótimo. Aí eu me virei e simplesmente voltei pro quarto pra dormir. Isso me preocupa muito, porque quem garante que no meio da noite eu não vou pegar tipo um refrigerante e jogar em cima de todo mundo? Pessoas podem se machucar, gente! Eu sou um carico! Uma coisa muito engraçada que aconteceu, que minha família até hoje tira sarro de mim, foi assim... Mano, tem um Robin debaixo da minha cama, mano! Mano, sai daí! Sai! Sai! Sai daí! Sai! Sai, Robin! Sai! Bruno! O Robin tá debaixo da minha cama! O Robin tá debaixo da minha cama! Sai! Me ajuda! Me ajuda a tirar ele, mano! Outro caso engraçado foi quando eu acordei no meio da noite, e no meu armário em cima de mim, a cabeça do meu irmão saindo pra fora falando, Eu vou te morder! Vai ter o que fazer! E eu não sei se foi porque eu bati de mal jeito, ou se meu sovaco ficou preso ali naquela maçaneta, mas eu senti uma dor tão forte no meu ombro, que eu comecei a chorar até eu dormir. E de manhã meu braço tava tão dolorido, mas tão dolorido que eu não conseguia nem levantar ele. Não tô brincando, eu não conseguia levantar ele nem um pouquinho. Eu tava digitando só com uma mão o dia inteiro, cara. Teve outro dia que eu levantei, e na minha visão, em cima do meu irmão, tinha um bicho preto, gigante, parecia um lobo. Aí eu levantei mó rápido pra tentar ajudar ele, só que eu bati com tudo minha canela numa mesa de madeira que tem aqui no lado da minha cama, que eu não sei porque tem essa bodega. Aí eu fui mancando até a cama do meu irmão, comecei a chacoalhar ele. Tem um bicho em cima de você! Tem um bicho em cima de você! É, pior que tem. É, tem mesmo. Agora sai de cima de mim, seu animal! E o pior é que as pessoas ficam bravas com você, e você não tem culpa! Você tá fazendo coisa que você não sabe e tal. Tem outros casos também, mas esses são os que passaram na minha cabeça agora. Teve casos mais simples, como cobras flutuando na minha direção, insetos na parede. Na verdade, minha mãe já me contou a história que ela também tem casos de sonambulismo, que ela saía de casa pra comer terra. Tipo, caramba, mano! Que nojo! Peraí, essa coisa passa de pais pra filhos? Peraí, se isso for... Mãe, isso é tudo culpa sua, viu? O que que eu fiz? Fez minha vida pior! E aqui, finalmente, encontramos o culpado. Agora, se me dá licença, eu vou passar uma pomada na minha cara. Meu Deus! E aí, se você chegou até aqui, quer dizer que eu te entreti? Isso, eu te entreti? Se inscreve no canal pra mais animações ou deixa like. Se você também tem sonambulismo, deixa aí nos comentários suas histórias, porque, tipo, é coisa muito doida que acontece, mano. Mas, de qualquer forma, é isso. Me segue no Twitter e... Falou! Bom, tá aí, gente, dá um mestre pra você. Cara, eu gosto muito das historinhas dele, que são tudo histórias verídicas e tal, em relação à vida dele, são bem da hora. E essas animações dele que ele também faz é muito engraçada, cara. Mas, assim, essa questão do sonambulismo, eu não sei como é que funciona, realmente, o que a mídia entrega pra gente nos filmes, séries até, mas nos desenhos animados, na verdade, né? Na série, eu acho que já vi em alguma, não lembro qual, mas, realmente, é sempre essa figura de a pessoa estar assim, sempre com os olhos fechados, com a mão assim, para frente, parecendo um fantasma, tá ligado? Eu sei que não é bem assim, tá ligado? Eu já ouvi dizer também que não é bom acordar a pessoa que tá passando por um tipo de sonambulismo nesse sentido. Eu acho que o único sonambulismo que eu já vi em filme foi até de um filme de terror, eu esqueci o nome do filme agora, mas é um filme bem pesado, tá ligado? Que, de fato, não mostra a pessoa desse jeito aí, tipo, toda lesadona, com o braço levantado, era no armário, tipo, ela tava tendo uma insônia, um sonambulismo, melhor dizendo, e ela só tava ali, batendo a cabeça lá no armário, sabe por que cargas d'água, se bem que era um filme de terror, então, a gente imaginou um motivo. O único lugar que assim, que eu vi mais ou menos como é que funciona, de fato, o sonambulismo. Fora isso, nos outros lugares, é sempre nesse mesmo estilo clichê de levantar a mão com os olhos fechados, e enfim. Bom, o link dele está na descrição, tá bom? Se vocês quiserem mais vídeos desse canal do Real Mask, estarei vendo com vocês com o meu prazer. É claro, não só o dele, até a próxima, e valeu!